O que constrói uma cidade de todos é o trabalho e a dedicação de pessoas compromissadas com um ideal. É a força e a paixão de homens e mulheres que dia após dia se levantam para garantir a cidadania de um povo. É o sorriso estampado no rosto de quem serve com alegria. 28 de outubro, dia do servidor público. Nossos parabéns a você, servidor, que constrói esta cidade. Prefeitura de Anápolis, cidade de todos. Música